Pessoal, beleza? Pessoal, vou passar uma dica aqui para os motoristas que não sabem, né? Lógico, tem vários motoristas que sabem desse procedimento, mas tem muitos que não sabem ainda, né? Hoje eu estava vindo nesse carrinho aqui, de Itajubá para Ribeirão Preto, e no meio do caminho, mais ou menos a metade do caminho, ele parou de enganar a marcha. E passei para a caixa de emergência e consegui fazer o horário normal, né? Cheguei aqui em Ribeirão Preto, na garagem, eu estou aqui. Inclusive vou passar para outro motorista que vai seguir a viagem depois, inclusive é o meu cameraman hoje. Então eu vou explicar para vocês aqui, pessoal, para quem não sabe, tá? Vou tentar explicar da melhor forma possível, da mais simples possível, né? Para poder ajudar algumas pessoas que não sabem fazer esse procedimento, beleza? Primeira coisa que tem que fazer, é... Você vai dar partida no carro e carregar o sistema de ar, certo? O sistema ali está bem baixo, se você quiser até mostrar aqui, fazendo favor, meu cameraman. Né? Está baixo ali o sistema, olha lá. Então o que a gente tem que fazer? É carregar o sistema de ar, né? Para depois a gente fazer o procedimento da caixa de emergência. Beleza? Vamos lá. Então ele vai carregar o sistema ali, né? O ar. Depois que ele tiver o sistema cheio, né? Ele desliga ele e faz o procedimento para poder passar para a caixa de emergência. Beleza? Deixa eu mudar aqui no painel. Olha como é que está o ar. Ele está quase carregando já, olha lá. Ele carrega rapidinho. Está rapidinho, está carregando. Então carregou, não tem problema. Porque o risco que pode acontecer é dele travar a marcha, porque vai virar manual, né? Mas fazendo esse procedimento não tem perigo. Já está quase já. Mas o tampo lá atrás está bem. Parece que ela deu assim, olha. Então pessoal, para quem está acostumado a trabalhar no Scania, muitos aí já sabem desse procedimento, né? Já está acostumado a viajar e já sabem que tem que fazer esse sistema aí. Mas tem muitos que estão começando agora, né? Está começando a carreira agora e não sabem desse procedimento. Aí eu vou comentar, no caso. Se eu tivesse pedido socorro, né? Ia demorar muito e atrasar aí uma hora, duas horas. Aí tem mais. Como eu passei para a caixa de emergência, eu fiz o horário normal. Beleza? Outra coisa também, enquanto carrega aqui o ar, tem esse sistema aqui, olha. Para quem não sabe, ele aciona, né? Quando você aciona o manete, dependendo da situação, ele arma. E quando ele arma, você soltando o manete, ele não vai sair. Aí você tem que vir, né? Você tem que vir e apertar esse botão aqui para frente, para poder liberar o carro. É como se fosse uma válvula de emergência. Beleza? Então agora já carregou ali, eu vou desligar o carro. Ah, desliguei o carro. Agora, com a chave desligada, eu pego e viro, bem aqui, olha. Segura um pouquinho e viro a chave. Vai acender ali. Olha lá, deu som a sonora. Olha lá, pode ver que já mudou ali, olha. Já mudou para NL, certo? Ah, se eu voltar, se eu voltar aqui a chave, ele vai voltar normal de novo. Olha lá, NL. Mas como eu vou fazer o procedimento de caixa de emergência, eu aperto aqui, viro a chave, vai dar um som sonoro. Olha lá. Eu aperto de novo. Já mudou para NL, certo? Aí o que eu faço? Estou vendo aqui e dou a partida. Volto aqui, só para mim ver como é que está o ar. Aí ele vai começar, deixa eu tirar o meu chinelo aqui, porque eu estou de chinelo. Ele vai começar a engatar a marcha normal agora. Olha lá. Dois. Primeira. Terceira. Quarta. Quinta. E aí por aí vai, certo? Para baixo, lá vai reduzindo. Ele só vai demorar um pouquinho. Porque sai do parte elétrica e entra pneumático, né? Então ele demora um pouquinho para poder engatar, mas é normal. Certo? Olha lá. Vou fechar a porta aqui um pouquinho. Só para a gente arrancar com ele. Olha lá. Beleza? Vou engatar uma segunda, ó. Tem que pôr um pouquinho de giro. Olha lá. Mudou, certo? Voltou a segunda. Agora eu vou engatar a ré. Deixa eu voltar no N. Engatar a ré. Certo? Olha lá. Olha, o carro faz o horário normal. Engatar a ré, primeira, segunda. Tudo normal. Beleza? Vou postar aqui de novo. Olha lá. Beleza. Volto aqui no N de novo, porque ele vai depender da mudança da gente. A gente vai mudar ele. Beleza? O manete sempre devagarinho, né? E virou a chave. Quando você virar a chave do painel, ele vai voltar ao normal de novo. Olha lá. Voltou ao normal de novo. Certo? Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí alguns, né? Que às vezes não sabem desse procedimento. E sempre que puder a gente vai passando mais coisa aí. Beleza? Obrigado, tudo de bom. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu! Fica todo mundo com Deus aí. Fica todo mundo com Deus aí. Fica todo mundo com Deus aí.